Música Fala galera, aqui é o Foguinho e só esse daqui mais um vídeo para o canal E galera, no vídeo de hoje estamos aqui para conferir a nova atualização que saiu aqui para o World Trek Driven Simulator Vem uma versão nova e esse aqui é um dos novos caminhões galera Mais conhecido é o MB Atego, esse modelo da Mercedes-Benz já está disponível no jogo E eu já estou com ele aqui para a gente fazer uma entrega E sem delongas galera, bora pegar um frete Eu estou com o modelo verdureiro dele, vamos chegar nessa empresa aqui E vamos pegar algum frete para a gente estar fazendo, vamos um pouquinho mais para frente Deixa eu dar uma olhadinha, um pouquinho mais para frente aqui A gente consegue já pegar o frete, aqui mesmo, aí mesmo Então a gente tem vários fretes disponíveis Todos são para a região, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Eu queria ir para Araxá, não sei se tem disponível fretes para lá galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Paraná, aqui do lado Aqui do lado não, a climometragem até é bem longa São José do Rio Preto é um pouquinho mais perto das regiões aqui né Pelo jeito não está disponível ainda na cidade de Araxá para eu pegar frete e ir para lá Não sei se tem empresas por lá, eu dei um rolé antes por lá Mas eu não sei se tem empresa mesmo nessa região Galera, eu vou pegar aqui para São José do Rio Preto, uma carga de verdura E agora está aqui no caminhão galera, já carregamos ela aqui, super rápido Vamos manobrar aqui no pátio da empresa e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa atualização Galera, saiu aí tipo na madrugada de segunda, praticamente segunda de noite E veio esse caminhão aqui, que é o Mercy Spence Atego O caminhão que a galera pedia muito para ter no jogo E ele veio todo modificado, todo bonitão E também veio com duas formas né Esse aqui é o modelo verdureiro dele galera A gente está transportando aqui as verduras Também veio o modelo baú, para você fazer alguns fretes de cargas assim Como a carga do Sedex né, fazer umas entregas de caixa Também veio o modelo cavalinho mecânico, que é só o caminhão mesmo No modelo toco, que se eu não me engano é no toco Não sei se está trucado esse caminhão Daí tem o... esse aqui é o Bitruc ó galera Bitruc, porém o modelo cavalinho mesmo dele está no toco se eu não me engano E veio também dois modelos aí do Actros, com dois chassis diferentes, falando melhor Um 4x2, outro 6x4 Eu acho que é isso mesmo hein galera Bora sair aqui de Uberlândia Uma das últimas cidades que veio no jogo, pelo menos é a cidade mais longa eu acho aqui do mapa Cidade bem na ponta Se não me engano é isso Semanafro está fechado galera Mas eu vou arriscar, vou grudar aqui, não está vindo nenhum carro Vamos fazer uma curva bem aberta Aí, pegamos um canteirinho aí, mas suavizão né galera Não tem problema nisso E junto com isso rapaziada, veio um baú bitrem Se não me engano é de 30 metros Pelo menos eu ouvi o pessoal aqui da região falando no jogo Que é de 30 metros o bichinho cara Nossa, é gigantesco Eu vou fazer uma viagem com ele Vou pegar o Actros Caminho muito potente, era achar aqui para a direita galera Então aqui Uberlândia é uma cidade mais longe E se na ponta do mapa do jogo No momento né Vai vir outra cidade Se você reparar nas placas Sempre mostra certinho As próximas cidades vão estar vindo para o jogo né Olha o carrinho passando aí Ah, que maneiro Vamos com tudo para lá A gente vai estar agora descendo lá para São Paulo A gente está aqui em Minas Gerais Bora para São Paulo fazer um frete verdura Vai ser bem tranquilo A gente vai passar para essa região nova aqui Que eu não mostrei em vídeo Nessa partezinha aqui A gente vai pegar agora uma descidona E eu acho que a gente não vai precisar ligar o freio do motor Eu vou ligar por precaução né Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó Vamos dar um pouquinho para trás Essa visão Vamos abaixar aqui Vamos botar um pouquinho para o lado É, ficou legal hein Você podendo alterar essa visão É muito bom Podendo alterar a altura do banco né Tipo o Eurotrack isso aqui Vou ligar o freio do motor Como eu falei para vocês E ele embala bastante hein galera O B-Truck está bem potente Cuidar para não capotar aqui Eu acho que não vai capotar não né Carga não é tão pesada Não é uma carreta que eu estou aqui E se vocês quiserem galera Skins para o jogo Eu vou deixar aqui na descrição O aplicativo top hein É, por forma de aplicativo E por site De um parceiro aqui do canal Você pode utilizar várias skins Já tem para esses novos caminhões Até para a nova carreta O baú lá Já tem disponível para você utilizar Então não perca tempo Baixe o aplicativo lá Vale ir com 5 estrelinhas Que é bem gratificante Para o desenvolvedor da PP E vamos com tudo Olha só O molejo desse caminho É muito legal O molejo é o balanceio Aqui da cabina galera Tudo animado E galera em breve Vou trazer um vídeo Falando dessa belezura aqui Rádio PX Vai ser essa semana Eu vou estar viajando Amanhã se não me engano Lá para São Paulo Para Brasil Game Show Então vai ter vários vídeos Aqui no canal Vai ter um ou dois vídeos por dia No máximo dois Eu vou conseguir Vou querer adiantar Bastante conteúdo aí para vocês Dos jogos mobile Nessa atualização Eu tive sorte Que veio com bastante coisa Olha só O Ateguinho Que massa Muito bonito né galera Um caminhão Que eu achei bem legal Se não me engano Tinha Tem lá no HTS O Atego Porém ele é modificado Não é o mesmo interior Não é a mesma cabine Vamos acelerar com tudo Se eu ligar esse freio Do motor aqui Que eu acho que não precisa mais Que a decidona já acabou É Já acabou aqui Aqui na frente A gente vai pegar A entrada de Araxá E como eu vou passar lá Eu quero mostrar a Araxá Nesse vídeo Nesse vídeo mesmo Provavelmente eu vou mostrar A cidade de Araxá Para vocês Eu vou pegar E logo ir lá para o menu Mostrar mesmo Os caminhões Certinho para vocês Bom Eu vou trazer o vídeo unitário Para cada um separado A gente utilizando Aliás aqui no jogo Mas esse aqui Eu vou mostrar lá No menuzão mesmo E eu comprei Todos os actors E esse aqui Volta comprar o baú E o cavalo mecânico Desse aqui Vamos pegar o viaduto À esquerda Vamos para Araxá Aqui Eu sei que é para frente Mas eu quero mostrar A cidade de Araxá Para vocês galera Aí Boa Aqui na frente É bem curtinho o trecho Ali na frente Tem uma pedreira De Araxá Depois logo tem a cidade É uma pena Que a cidade não tenha Como você pegar cargas Porque ela está bem bonitona Acho que nas próximas A edição Tem alguma empresa Ainda não foi Nenhuma empresa Por essa região galera Nossa que bonitinho Esse caminho é muito top E eu não notei Que está meio que arqueado Rapaziada Não sei Depois quando tiver Como arrumar a suspensão Levantar Mas olha só Está um pouquinho Levantado a carroceria O Emerson deu uma Aumentadinha na parte de trás Ficou bem legal Claro que depois Com a suspensão Vai ter sim Como você modificar a suspensão Trocar ronco do caminhão Vai ter todas essas opções Do jogo Porém em breve Tem que aguardar Essa atualização Veio bastante coisa Eu achava que É só vir o Atego Tanto que eu nem trouxe Vídeo de novidade Para vocês Porque ela saiu super rápido Foi ter flash Essa nova atualização Olha só que legalzinho Essa região aqui Rapaziada Tem uns guardi-reio Vamos subir Ele está muito forte Na frente Vai ultrapassar Esse volvinho Ultrapassar o volvão aqui E aqui é pedreira Olha a galera Pedreira DG Ali para dentro Que a gente desce E vai lá para a pedreira Que é uma mineradora Olha já anoiteceu Rapaziada E eu vou dormir Por aqui nessa região mesmo Aqui embaixo E essa geraxá Pelo menos tem um ponto Eu acho para dormir Pelo menos Eu acho que tem Vamos embalar aqui Deixa eu ligar a luz Luz baixa Luz alta Olha a diferença Luz baixa e luz alta Entrar com luz alta Para vocês verem melhor Aqui no mapa Tem ali o ponto Para você estar dormindo Olha os pôr do sol Galera Olha o solzão Mega sol lá atrás Das montanhas Aqui é Arachá Minas Gerais É uma pena que não tem Empresas aqui Seria legal se tivesse já Para você pegar alguns fretes Está bem bonita Nossa que legal A rotatória aqui O carro tinha que me deixar Entrar Cortou minha frente Caramba Está maluco Na verdade ali A preferencial era minha Como eu já estava Na rotatória Ele tem que esperar Eu sair dela Para entrar Então galera Vindo aqui A gente tem O Mercedes-Benz Actros Ele está com a potência De 730 cavalos O peso dele está Bem grande E ele tem os freios ABS já nele Um caminhão super top Que eu vou trazer vídeo Tem um modelo também Aqui Trucado dele Topzão Agora a gente vem aqui Para o Atego Mostrando nesse vídeo Já né O Atego verdureiro Daí tem aqui O Atego baúzão Olha só Da Nutrical Legal demais E vindo aqui A gente tem o Atego Toco Olha galera Bem bacana E galera Se liga aqui Esse aqui é o baú Modelo bitrem dele De 30 metros E vamos colocar uma skin Para você que não sabe Você vem aqui Skin carroceria né E você pode localizar Aqui dentro das suas fotos Eu vou pegar esse baú aqui Que é a minha skin Da vinha dos transportes Eu também posso colocar Algumas rodinhas aqui Que se eu não me engano É essa rodinha aqui Para estar combinada hein galera Curtiu? Ficou legal Uma roda toda black Top demais né Da vinha dos transportes Vou deixar o link Da skin aqui Na descrição Mas então galera Eu vou estar finalizando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham Açado o vídeo Se gostou do vídeo Não esqueça Deixando seu gostei Que é muito importante E se você não for inscrito No canal Se inscreva Para você não perder Os próximos vídeos E tchau 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 Tchau